A Associação Comercial ACIR apresentou novos dados sobre a saúde econômica do comércio de bens e serviços em toda Rondonópolis. O projeto da entidade foi desenvolvido em parceria com acadêmicos do curso de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Rondonópolis, e exposto no auditório da instituição aos estudantes e beneficiários diretos da ação, os comerciantes. Essa parceria é o resultado de um esforço da Associação Comercial, que entrou em contato com o curso de Ciências Econômicas, com o objetivo de calcular o indicador da atividade econômica do município de Rondonópolis. O projeto se desenvolveu pelo chamado Índice de Atividade Econômica, que estuda as variáveis através das demandas de famílias e empresas locais com relação à economia geral do município. Dentre as demandas estão justamente os produtos e serviços adquiridos e pagos pela população, como consumo de água e energia elétrica, consulta de crédito, compra e consequente aumento na frota de veículos, compras no varejo, entre outros. A pesquisa se inicia no cenário econômico nacional, traçando um comparativo e trazendo os números para a realidade do município. Por último, estão apresentados os setores mais lucrativos. Os números apresentados estão baseados em todo o ano de 2013 e o primeiro trimestre de 2014. Segundo os especialistas, a economia em Rondonópolis ainda tende a crescer no resto deste ano, crescimento liderado pelo setor de construção civil. Das variáveis que nós analisamos, as variáveis relacionadas ao processo de construção, ela tem um desempenho bastante superior às demais variáveis. Então nós temos o número de requerimentos de construção e o número de habítese com percentuais de crescimento anuais extremamente elevados. Para a ACIR, a pesquisa trouxe bons resultados. Rondonópolis continua ofertando qualidade e desenvolvendo seu comércio. São dados que o empresário e o poder público, ele tira dessa pesquisa e vai a campo oferecer isso para a população. É igual quando vem uma crise. Muita gente se beneficia da crise, porque ele pode pegar a crise e oferecer alguma coisa que está em deficiência. Então não é, a crise ela não atinge todo mundo. Então, e quando a gente está em alta na economia, está crescendo, também nem todos os setores crescem igual. Tem setor que cresce mais, tem setor que cresce menos. Aí sim, precisa saber desses números, pegar essa pesquisa e verificar aonde ele pode estar investindo, no momento que ele pode estar investindo, em que área que o empresário pode estar investindo, para poder ter um resultado positivo. Tchau.